O que fazer com as haches florais das suculentas? Se você gostou desse tema, fica aqui comigo até o final desse vídeo para você poder entender todo esse processo que eu vou ensinar agora para você. Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, você que não me conhece, a sua Bianca. E hoje eu vim aqui primeiro deixar esclarecido algumas coisas que vocês precisam saber antes de sair produzindo essas suculentas pela hache floral. Algumas espécies de suculentas vocês não conseguem reproduzir por meio da hache floral, tá? Eu vou até mostrar para vocês ali as duas espécies que eu tenho aqui que eu não produzo por folhas e nem pela hache floral. Essa é a Echevera Glauca, que todo mundo conhece, que é muito procurada aí pelas colecionadoras e colecionadores de suculentas. E a Echevera Pumila. Tá um pouco sol aqui, gente, acho que vocês vão conseguir ver. Então essas são as duas aqui que eu não produzo pela hache floral e nem por folhas, tá? Quando você faz a retirada das haches florais, você consegue aproveitar ela para fazer berçário ou para fazer mudas por estáquia, tá? E aí eu vou mostrar agora para vocês como que você pode fazer a muda da sua suculenta por estáquia. Essa aqui é a hache da Echevera Pálida. Mas ainda está com flores que eu retirei tem dois dias. E é muito linda as flores dela, olha só. E como que eu vou fazer a muda? Eu vou retirar a flor. Olha, vem e retira essa flor. Vocês veem que tem bastante folhinha aqui, né? Então essas folhinhas aqui eu vou retirar para fazer berçários. E já tem vídeo aqui no canal explicando como você fazer seu berçário com sucesso. Se vocês quiserem procurar aí depois, tá bem fácil de encontrar. Aí, pessoal, o que você vai fazer? Porque a hache, ela é bem grande, né? A gente vai cortar no meio essa haste. Tesoura esterilizada com álcool, tá, pessoal? Então eu vou passar a canela aqui nessa haste floral. Essa Cedeveria Letizia eu vou fazer por folhas. Cedeveria Letizia é uma planta que você consegue produzir muito fácil por decapitação e pelas folhas também. Então aí fica a sua escolha. E onde eu tô colocando essas folhinhas? Nessa bandeja aqui, gente. Olha lá o vídeo do berçário que vai tá tudo explicadinho pra vocês como que eu faço... Como que eu consigo reproduzir aqui por folhas, tá? É muito fácil. E tem um segredinho aqui do porquê que essas folhas, elas brotam facilmente quando é da haste floral. Já vai ter um vídeo aí que eu postei explicando sobre a haste floral das suculentas, por que você tem que retirar. Então você olha esse vídeo antes que você vai conseguir entender o porquê tem esse segredo. E aí vem, retiro a flor de novo. Parto em duas, olha só. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer com essa haste floral depois que cortar. Eu, como já tenho experiência, eu não vou esperar sete dias pra cicatrizar e plantar, tá? Se você quiser fazer dessa forma, você pode fazer. Vou pegar aqui um pote... E vou colocar o substrato. Sempre indico aqui o substrato pra vocês, gente. É isso aqui que eu uso, ó. Tartos e suculentos da Humus Fértil, tá? Da Humus Fértil. Ó. Depois que eu coloquei o substrato, eu vou plantar essas estáquias. Não precisa passar canela em pó pra cicatrizar, tá, gente? Já tô acostumada a fazer isso, então eu não uso a canela em pó. Aí você pode escolher um vaso maior, tá? Aqui eu tô sem um vaso maior, eu vou plantar nesses aqui também. Aqui também dá certo, né? Eu vou mostrar pra vocês agora o que que vai acontecer com essas hastes florais que vocês cortaram. Depois de um dia. Eu acho que depois de 20, 30 dias começa a enraizar essas hastes onde foi cortada, tá? Olha o que acontece. Todas essas mudas aqui eu fiz pela haste floral das suculentas. E hoje eu vou mostrar também aqui nesse vídeo como que você faz a retirada dessas mudas. E eu gosto de fazer a retirada, gente, quando a planta ela já tá grande, tá? Quando ela tá grande assim, eu já posso retirar elas. Pra poder plantar ela em um vaso individual. Eu coloquei elas aqui no sol pra vocês verem melhor o tamanho que estão essas mudas. São bem grandes, gente. Essa aqui tá quase tamanho de pote 11. Tá na hora de ser retirada dali da haste. Pra ficar bem esclarecido. Depois que você plantou essa suculenta, ela vai... Essa haste floral, ela vai começar a receber água depois de 8 dias, tá? Espera passar 8 dias, que aí já cicatrizou. Aí ela vai estar preparada pra receber a rega. E ela vai continuar recebendo a luz solar, gente. Não vai colocar essa suculenta na sombra. Porque senão ela vai estiolar, tá? Por causa da falta de sol. Então, cortou, replantou, rega depois de 8 dias. E mantém essa suculenta no sol, tá? Pode ser o sol da manhã também, que é um sol mais fraco. Não é um sol tão quente, igual o da tarde. Tô com essa miudeza de suculenta que eu produzi pela haste floral. Dessa forma que eu acabei de mostrar pra vocês. Que coisinha mais linda, gente. Eu vou mostrar agora a planta mãe. Pra vocês verem o tamanho que vai ficar essa miudeza aqui. E é essa daqui, ó. Muito linda. Fazer a retirada é muito simples, tá, gente? Ó, lembra que a suculenta tem que tá grande. Eu não gosto de retirar suculenta pequena. Vou começar por essa aqui, grandona. Essa é uma híbrida. Híbrida maravilha. Aí, na hora que você vai cortar, gente... Na hora que eu cortar, não precisa vir até embaixo aqui, de onde que a planta começou a brotar, tá? Tá vendo? Que aqui começa a nascer essa planta. Você não vai cortar ela aqui. Mais aqui em cima, ó. Aqui em cima. E vou deixar mais folhas. Porque aqui, aonde fica a folha, vai brotar mais mudas. Então, a gente reaproveita. Falo que é uma decapitação da decapitação. Então, aqui sempre vai ter mudas. Ó, aí eu fiz a retirada. E o que que você faz com essa muda agora? Ou você planta ela no substrato. Espera oito dias pra poder começar a fazer a rega dessa suculenta. Ou você deixa ela dentro de um vaso preto também. Deixa ela assim, ó. E espera nascer as raízes. Vai demorar em média de uns 20, 30 dias pras raízes dessas suculentas formar. Pra você poder plantar ela. Então, nesse período, as folhas vão secar. Algumas vão secar. Porque ela vai pegando todo o nutriente que tá nessa folha aqui dentro dela. Toda a água que tá dentro da folha, ela vai sugando pra ela se manter viva. Então, se você preferir fazer dessa forma já e plantar, ela vai sofrer menos. Só que também, dessa forma que eu falei, sem o substrato, também dá muito certo. E eu sempre faço aqui no meu jardim. Ó, já replantei. E agora eu vou deixar elas ali no lugarzinho onde elas vão receber a iluminação do sol. O sol da manhã que eu vou deixar, tá, gente? A tarde o sol ali não bate onde elas vão ficar. E tem o sombrite também protegendo elas dos raios intensos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho pra você receber todos os vídeos que eu postar em primeira mão. Tá bom? Espero vocês até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!